E aí guerreiros e guerreiras do Remnant, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal QualX Game Galera, tô fazendo lives aí quase todos os dias, como vocês sabem, desse jogo maravilhoso aí Mas, dessa vez vai ser um videozinho aí, de um boss bem difícil aí, que lutamos eu, o Jader e o Mars aí Mas, conseguimos derrotá-la, deixa eu mostrar só pra vocês aqui, rapidamente, a minha build aqui, ó Estou com esta arma aqui, a build que eu mais usei, né, porque a gente usou várias builds Mas o que eu mais usei foi essa aqui, essa arma aqui, né, que é a secundária Eu usei de mod a Áurea do Reparador e também usei esta arma aqui, que é a arma de feixe, né Tem aí no canal também, como é que a gente conseguiu ela Que tem o mod que coloquei nela aqui de Imunidade do Berreiro Também bem interessante, ela cria uma Áurea assim em volta, né, pena que dura pouco Coloquei também essas armaduras aqui, ó, foi essas que eu usei Esse item aqui eu não usei, né, porque lá não tem como usar Também usei esses itens que estão aqui abaixo, ó Então você pode dar uma olhada aí E aqui nas características foram essas aqui, ó Beleza? Então foi isso aí, vou deixar vocês com o vídeo Espero que vocês gostem aí E se curtir, deixa seu like, se inscreve no canal E vambora! Debaixo? Do lado ali É Do ataque do lado dela E o ataque do lado depois Não, tá doido Ó, esse aqui, ó Morreram? Não Não Quer dizer, o Marcio morreu, não sei Hum Ah, mas não, eu saí dele Eu saí dele, que desgraçado Vai, vai, vai no Marcio, vai, no Marcio Então te liga, te liga Ah, filha da mãe É, quando ela volta, né Pai, a gente não pode Olha, tem uma rajada diferente Que vem tudo numa vez Agora que eu vi Ó, essa não, ó Essa vem atirando aos poucos, ó Dá pra você pular Mas tem uma que não tem jeito Aqui é ruim que eu não, fica difícil de acertar na cabeça Tão de novo Tinha que quebrar esse... É, é isso que eu tenho que tentar quebrar Olha aí, ainda fica dando essa porra De troço, né Em vez de atirar, ele fica dando Acredito É, é um pouquinho antes Se ficar meio espalda ali, dá, né Bem ali, onde tu tava Cada um de um lado ali, ela enlouquece O problema é que não dá pra enxergar a rajada de cima Vindo daqui, ó Eu já comei, já? Oh, pelo menos agora a gente Que isso Que covarde Mentira, mentira O que que tu fez isso? Ah, mentira Que ela me buscou lá no quinto Ah, não Eu não acredito que eu levantei Eu acredito O único que eu também não testei foi a pistola Pistola de casco É a mais forte, mas dá um tiro Por ver se carrega Um tiro e carrega Um tiro e carrega Foi Foi assim, mano Daquele jeito Aí Aí Ah, mas essa aqui não era pra pegar É a mais Trocou até a música Trocou até a música Ah, não acredito Ah, não acredito Ah, não acredito Porra Não, claro que não foi a mais Não, então não dá Porra Então nós tínhamos quase ganhado Se fosse a outra Cara, esse feixe de luz aqui É o melhor que eu achei até agora É que ele tira 170 dela Pois é É, provavelmente a gente vai Pra ficar nela Hoje E já Eita Ai Volta pra lá 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 Não acredito Que não acertou Olha, ela caiu Traz a três Acredito Ela dando dano em área Acho que não é possível Ela não bateu em mim E eu cair? Ah, mas aí Tu tá querendo o que, minha filha? Cara, quer me matar Olha, deu louco Olha, não vale Nossa, você escapou dessa? Uhum Mas dessa não Ah, mas que inferno Cara, ela é muito ladrona Cara Muito ladrona Tipo Ah, ela é muito ladrona Na hora Na hora Do chance Na hora De finalizar Que bicho Desgraçado Por isso que eu fui bem na manha Eu não fui muito Afovado O que que eu fiz? O bom do Marcos O bom do Marcos ali Que ele Ó Saiu aqui pra frente Nossa senhora Nossa, ele fiquei bugado Ah, não Isso Dá-lhe porrada com Com coisa mesmo Caiu, ó mesmo Levantei, ok Quem puder Ah, lá puxa Levantou já? Acho que já Aí Não Isso não é bom, veja o meu lado! Eu não estou morrendo aqui! Mata ele, mata ele! Ela vai ir? Ela vai ir? Ela vai ir? Que merda, as vezes não pega, as vezes pega, as vezes não pega? Desgraçado! Ah! Ela caiu lá! Vamos porra! Não acredito! Quando eu consigo escapar da esposa... Vai morrer, não tem se avisar! Debaixo! De cima! De cima! Deu para escapar! Até tentei! Eu não consigo mais... Ah, mas é brincadeira quando é uma coisa ou outra! Parece que o jogo tranca, sei lá o que que é! Na hora de correr, ele fica indo devagarinho! Tu não tem como correr! Aham! Para ir para baixo do coisa ali, ó! Quando está nascendo os grampos lá! Daí tu não consegue correr para baixo do... Ali, ó! Quando nasce esses grampos aí, ó! Uhum! Se eu estiver ali embaixo, é só tu te abaixar e ela não te pega! Será que se eu ficar lá do outro lado, eu consigo acertar melhor a cabeça dela? Porque aqui a garra dela atrapalha muito! Do lado esquerdo? Isso, do lado esquerdo! É! Tu consegue acertar melhor a cabeça? Acho que sim, né? E a garra dela, será que não alcança menos ali no lado esquerdo? Pois é, pode ser! É! Talvez, eu vou ficar lá no lado esquerdo, né? O que é que eu vou...? Vai! Vamos lá. Ah, sério? O gancho, o gancho dela me pegou lá atrás. O gancho dela me pegou aqui. O gancho está no sapatinho. É. Embaixo, embaixo. Embaixo. Ela já caiu ou não? Não caiu ainda, né? Não, caiu sim. Ah, então. Ela está para morrer. Então está por conta do mar, não. A não ser que ela caia mais uma vez. Não, não. Agora é só para morrer mesmo. Morreu. Ae! Que desgraçada. Só as balas. E a minha dignidade ali. Nossa. Olha. Assim que o cara agradece o nosso esforço. Tem mais para lá, né? Lá para o tanto. É. Tem mais para o tanto. 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 Obrigado.